Olá meus amores, tudo bom com vocês? Estão vendo alguma mudança aqui atrás? Parece que as coisas estão mais vazias, não é mesmo? É gente, eu não mudei a decoração de novo, mas o assunto do vídeo de hoje é exatamente esse Depois do sucesso que foi o vídeo do quarto eu resolvi hoje trazer pra vocês um pouquinho mais sobre a decoração do meu quarto, onde eu comprei tudo e também dar dicas pra vocês de como mudar a decoração de um ambiente sem gastar muito Então se vocês estão curiosos, vem conferir esse vídeo comigo Todos os itens foram divididos pelas lojas onde eu comprei e todos eles foram comprados na região do Paris que é um bairro aqui em São Paulo que pra quem é apaixonado por decoração, é o paraíso, gente Vocês encontram decorações de todos os tipos que vocês possam imaginar seja festiva, seja decoração de ambientes e por preços muito mais em contas do que em outras lojas Então vale muito a pena conferir A principal loja pra comprar os produtos do quarto foi a Marsalo que é uma loja que fica na rua Valtier Eu vou deixar o endereço dela aqui embaixo E foi onde eu comprei praticamente toda a decoração do quarto porque lá tinha muito essa temática de Paris, né? Então foi ótimo E lá eu comprei a almofada de Paris que fica aqui em cima da cama que a almofada é o melhor item pra mudar a decoração de um quarto porque você consegue ir mudando se você enjoar você troca a estampa e tá tudo certo E lá nessa loja você encontra diversos modelos seja de lugares, seja de personagens, seja de emojis você encontra de tudo lá e por preço super mais em conta Eu paguei cerca de 5 a 8 reais nessa almofada Além disso eu comprei essa maison jar que também tá super em alta e é ótima pra decorar o ambiente Eu paguei cerca de 9 reais nela Além disso eu comprei essa bandeja de vidro também seguindo estilo vitoriano do quarto E essa bandeja é ótima pra você colocar em um ambiente pra decorar porque você coloca uns vasinhos você coloca alguns itens em cima dela e pronto, a decoração já mudou Ela dá um ar super retrô ao quarto mas ao mesmo tempo é um ar romântico Então vale super a pena investir nessas bandejas Essa daqui eu paguei cerca de 15 reais mas na Marsalo você encontra de diversos tamanhos e valores E por último essa aqui eu não comprei lá mas eu sei que lá tem que é a Torre Eiffel Pra quem é apaixonado por Paris sempre tem que ter uma Torre Eiffel no quarto Eu não tenho uma eu tenho três Então fica a dica de vários tamanhos E lá na Marsalo você encontra elas de 5 até 20 reais dependendo do tamanho Então vale super a pena E a melhor parte é que ela é de metal mesmo e não enferruja não sai a tinta Então é um negócio que vai durar não é um negócio porcaria não Em outra loja que eu também vou muito que é do lado da Marsalo é a Fernet Vou deixar o endereço deles aqui embaixo E lá eu comprei esse vasinho em forma de Torre Eiffel Olha que fofura Essa loja você encontra diversos itens de decoração E principalmente vasos você encontra vasos de todos os tipos mais minimalista mais chamativo então vale super a pena conferir E nesse daqui eu paguei cerca de 10 reais lá tem de várias cores e os vasos são ótimos pra mudar a decoração de um ambiente porque se o vaso for um design super bonito você nem precisa de flor mas se você quiser também tem outra loja que já já eu indico pra vocês Além de vasos nessa loja você consegue montar seu enchoval inteiro porque eles tem várias coisas então noivinhas de plantão precisam conhecer e vale super a pena conferir Falando em flores outra loja que também é na mesma rua dessas duas é a PJ Iwan que é uma loja de uma japonesa muito fofinha que vale super a pena conferir vou deixar o endereço aqui embaixo também e nessa loja eu comprei todas as flores do quarto e todas as flores que eu uso nas fotos eu gosto muito dessa loja porque ela não aparenta que são flores artificiais ó eu comprei esse daqui esses dois que são do quarto esse aqui vocês conhecem esse daqui é novo e como podem ver olha parece que são flores naturais não parece que são flores artificiais e lá você além de comprar as flores você consegue comprar esses potes eu comprei lá tanto esses daqui que são de porcelana o maiorzinho e o menorzinho como também os potinhos de maquiagem que eu uso aqui na bancada então você consegue comprar todos os potinhos que você quiser pro seu quarto de diversas cores de diversos modelos então vale super a pena conferir e além disso eles tem também aquelas gaiolinhas que tão super na moda que tá todo mundo apaixonado e eles tem de várias cores do jeito que você quiser então vale a pena conferir esses potinhos esse potinho aqui eu paguei cerca de 3 reais esse aqui eu acho que eu paguei cerca de 6 reais e as flores eu paguei cerca de 5 em cada buquê então vale muito a pena conferir porque elas não parecem artificial então é ótima pra fazer decoração seja de festa seja de decoração de ambiente e além desses dois recentemente eu também comprei esses dois vasinhos de suculentas eu tô apaixonada por suculenta mas eu tava meio assim porque eu não sei cuidar de planta então eu comprei esses dois que são artificiais nem parece né gente olha isso parece que elas são naturais mas elas são artificiais e é ótimo pra dar uma outra cara ao ambiente como elas são em miniaturas deixa o ambiente muito mais fofo e delicado então vale a pena investir nesses vasinhos de cores discretas pra fazer pequenas decorações em casa e sem ter que se preocupar né como dar água ver se a planta tem que tomar sol essas coisas então vale muito a pena pra decorar ambiente outra loja que eu sou apaixonada é a gomes que é uma loja que eu também conheci na época que eu tava reformando o quarto e a principal coisa que eu comprei lá foram quadrinhos os quadrinhos também são ótimos pra mudar a decoração porque você imprime a foto na internet pega a foto na internet imprime e tá tudo certo você pode tanto colocar de pézinho no móvel como prender na parede e o legal dos quadros vendidos na gomes é que eles são com a moldura de plástico ó isso aqui ele é um plástico então ele não vai pesar então você não precisa fazer furo na parede pra prender você pode pegar aquela fita banana que é aquela fita bem grossinha e que prende 5kg e você consegue prender ele sem pesar então é ótimo na hora de fazer decoração com o quadro tá e também você pode ir mudando conforme o tempo vai passando enjoou da estampa? enjoou da frase? muda a frase que você vai ter outro ambiente tá então foi o principal item que eu usei na decoração do quarto o quarto tá cheio de quadrinhos agora e todos eu comprei lá na gomes eu paguei cerca de 6 a 11 reais dependendo do tamanho do quadro tá e por último tem a Asia Golden que é uma loja também que eu conheci recentemente e eu indiquei pra vocês no vídeo da base da Ruby Rose que eu comprei o mais recente item de decoração do quarto que eu me apaixonei que é esse copinho aqui gente a tampa dele imita um sundae e ele tem esses sorvetinhos estampados em todo copo tem coisa mais fofa esses copinhos seja maisonjar seja esses copinhos como garrafas são ótimos na hora de fazer a decoração porque eles dão um ar muito mais despojado ao ambiente e você consegue facilmente mudar a decoração de um ambiente com eles então vale a pena investir tá esse aqui eu paguei cerca de 9 reais também então foi super baratinho na Imaginario ou em outras lojas do tipo você encontra por 15, 20 ou 30 reais então vale a pena conferir e eles são fofos né gente então quem não quer tomar alguma coisa nesse potinho eu me apaixonei por ele logo que eu vi eu tive que comprar bom esses foram alguns dos itens de decoração do meu quarto como vocês podem ver eu não gastei muito neles então vale a pena ir lá no Paris conferir todos os produtos e mudar toda a decoração do ambiente você não precisa ser um expert ou gastar milhões de dinheiro para mudar a decoração da sua casa então vale a pena conferir espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei se você gostou deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal que assim vocês recebem todos os vídeos em primeira mão um beijo tchau tchau